Música Lhú se reunião Conselho Ministro Extraordinária Nebehalau e a Segunda Nen, Governo de Libera no aprova teto Orçamento Geral Estado Batinan Rihunrua Ruanulu Resinhat Romontante bilhão ida.nen Teto Orçamento bilhão ida.nen Inclui dotação da Administração Central bilhão ida.ratresin Toconualo nulo resin Ba Segurança Social no Tocon Nenulo Ba Região Administrativa Especial OECU-Ciambeno Maibê Valor Orçamento Ne Lhá inclui Fundo Reserva Segurança Social Neang Nebehalomontante besitoconatos rua Teto Orçamento Batinanói Maioria alocado ba transferência pública Romontante besitoconatos wallu Salário no vencimento Romontante toconatos hat resin Ben serviço toconatos rua resin Capital desenvolvimento Quasen toconatos rua No Orçamento Kigliu Alocado ba despesa capital menor Romontante rihunatos rua resin Há foi na prova teto Orçamento Ne Governo se fobiba na linha ministerial Sira Há de preparar a proposta orçamental Tina no Inhian Há de lori na Comitê de Revisão Orçamental Atohalo Análise Há de Rússiloron Ruanulo Resintolo Fulan Ne Toloroncia Fulan Novembro Aprovação ba prozeito Proposta lei Oze Tinan Rihunrua Ruanulo Resintat Rússil Conselho Ministro Seihalau Ialoron Sanulo Resintat Fulan Novembro Rodé entrega ba Parlamento Nacional Ialoron Ruanulo Resintat Fulan Novembro Celina Lopes Agostinho da Costa Giamen Fulan Novembro